Contaram a história de um grande homem hebreu Quem o seu nome era Jorã Era o progresso de Deus Foi enviado pra mim Para pregar a salvação Mas ele mandou a casa Para ele deixar a terra Dona desceu para o carro Para tomar o lar Contou a sua passagem E nesta hora Você que minha viagem Nesta firma invagação E nem sequer importava Que eu existia Sem a salvação Quando foi em alto mar A liberdade é progresso Jonas estava dormindo Lá no morão O marinheiro curioso Mas se depreta no morão Jogando fora a bagagem Contou a coragem Mas nada de amor Morreram chamar o jornal E dormirá no morão E eles dançam E eles dançam no sol E vai me limpar E eles dançam no sol E eles dançam no sol E eles dançam no sol Para que acalmas Um grande peda-mã Perfogiu um grande peixe A dor nasceu e pagou Bastou três dias e três dois O medo e o medo A dor nasceu e pagou Ao perdi Para ele devolver E Jornal se levantou E levou o rei do rei